Música Divergente de B é igual a zero B é igual a Mi sobre H Então divergente de H é igual a zero Música Rotacional de H é igual a Mi J Mais derrondê, derrondê Música 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 Rotacional do campo elétrico, agora menos derrombem e derrondê Música Que pariu Música 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 Proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse e perguntasse alguém por ti Proibam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará, e daí, 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 daí Por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar, ninguém pode parar, meu coração Música 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 Música